Bom dia galera, estamos aqui com o Valmoto JetCheck, dicas de mecânico para vocês aí que tem Yamaha Fazer 250, certo? Bom dia pessoal, tudo bem? Não só a Fazer, mas todas as motos, todas as motos, qualquer que seja. Elas tem algumas celulares que são importantes para que você tenha uma pilotagem, vamos dizer de maneira ergonômica, que não venha trazer problemas no momento da pilotagem, dor no pé, dor na batata da perna, incômodo no braço, né? Então vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que são importantes. Para quem curte moto, para que tudo esteja bem, nós o Valmoto JetCheck testamos em todos os detalhes. Posição dos maletes, não só a regulagem, desculpa, a regulagem da altura da embreagem, no caso dos cabos, e do momento de sair a moto, mas a posição dos manetes. A maneira que você cai na moto, que você já cai, que o manete não fique muito alto. Se o manete fica muito alto, você tem que andar com a mão assim e isso te traz um cômodo aqui na mão. Então você não tem que trazer na pilotagem, você tem que ter um conforto para a pilotagem, você tem que posicionar os manetes de maneira que você fique confortável. A inclinação do guidom, ela tem que estar na mesma inclinação, mesmo ângulo de inclinação da bengala. Você olhando lateralmente, ela não pode estar nem para frente, nem para trás. Ela tem que estar na inclinação semelhante à inclinação da bengala, mesmo ângulo. Porque se você colocar o guidom muito para trás, você coloca o risco de estragar o tanque. E se colocar muito para frente, isso já foi projetado, já precisa ser piloto na boa posição. Então, os manetes têm que ter a posição adequada, o seu mecânico tem que ver isso. Outra coisa que devemos observar também, que é importantíssima, é a regulagem da altura do pedal de freio. O freio disco não tem regulagem, porque a regulagem é automática. Ele se ajusta à medida que vai se desgastando a pastilha, o freio disco se ajusta normalmente. Só que a altura do pedal, a altura do pedal tem essa regulagem que vai aqui no pistão aqui do freio. E tem uma regulagem. O seu mecânico tem que ajustar para quê? Para no momento que você está andando, no momento que você está pilotando a moto, observando o seu pé, aqui o pé está na posição normal. Mas quando o pistão está muito alto, o seu pé tem que subir, apoiado no estrigo. E a parte dianteira do pé tem que ficar alto. Isso traz um incômodo aqui na parte do pé. Observe, por favor, aqui, Val, para eu dar uma filmadinha. O seu pé traz um incômodo aqui, nesse local. Então, o que acontece? Tem que regular para que o pé apoie aqui, e que no momento que esteja encostando no freio, não esteja freando. Não esteja freando. Ou seja, você está na posição correta. Correto. Aí, o que acontece? Se o freio está alto, você vai andar com o pé fora. E vai trazer o pé para cá, somente no momento de frear. É uma maneira que a pessoa tem de proteger o freio. Só que na pilotagem, a relação tempo e distância, se você precisa frear a moto, você demora meio segundo, não sei quantos décimos de segundo, para poder trazer o pé para cá para frear, você já percorreu muito espaço. Você pode causar um acidente por causa do seu pé não estar em cima do freio no momento que deveria. São algumas dicas de hoje da Val Moto Jet Check para você. Tenha um ótimo dia, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.